Você vai conhecer a história desse gaúcho. Não tem um dia da semana que ele não sai de casa com um panfleto como esse. E vai entender por que essas pessoas estão assim emocionadas. É um ato assim de amor mesmo pelo próximo, né? Eu acho que tu não tem esperança, tu tem. E essas pessoas é que te dão esperança. Uma história que vai inspirar o Brasil inteiro. É fantástico, é na RBS, nosso Domingos Juntos. Obrigado.